do ponto de vista intelectual e filosófico. Obrigado. Eu descrevi minha visão sobre Putin no meu livro Putin contra Putin, que também foi traduzido e publicado no Brasil. Eu falei lá da dualidade de Putin. Eu o descrivo como um Putin solar e um Putin lunar. O Putin solar é um patriota soberano, um grande líder da Eurásia, um construtor de um mundo multipolar, um defensor dos valores tradicionais, um patrono da ortodoxia, é um agudo ouvinte ouvinte da alma popular. Ali está Putin, o monarca, o imperador, o eurasiático, uma figura histórica de enormes proporções, engajado em uma batalha ontológica como um degenerado sistema liberal e globalista pervertido do Ocidente. Isso é Putin solar. É a Putin lunar, hesitante, apoiado por aligarcas, buscando integrar a Rússia, as redes globais que abraçam, que abraçam, o Putin que abraçam o capitalismo e a democracia liberal, cercado por, Putin cercado por agentes, agentes de influência ocidental, que constitui uma sexta coluna, em contraste, a quinta coluna, ou sexta coluna, ou sexta coluna, ou os odintais, e liberais, que se opõem, não, não, não se opõem a Putin abertamente, e radicalamente, como a quinta coluna. Sexta coluna, está a exta com Putin, mas no mesmo tempo, só os ocidentais e liberais, há um equilíbrio entre os dois Putins, que se deslocam para um lado ou para o outro de tempos em tempos. O início da operação militar especial na Ucrânia é um triunfo completo para o Putin solar. É como o equilíbrio se deslocou pruscamente um direção ao sol, o Putin solar, e a quinta coluna recebeu um golpe final. a media mass media atlanticista para o